O nosso direito, felizmente, os nossos seguros da Pabarata, a turi da Pabarata, da Vida Barata, veio, falaram que era policial, que era a polícia, estava aí o meu amigo meu, o Rogério, que arrumou um ponto de ônibus, ele veio me agredindo, me agrediu, segurou meu braço, falou que era a polícia que ia me agredir lá. Como não sou tão leigo, olhei pra ele, já reconheci na hora que não era, e eu sabia que, felizmente, teria segurou-se dessa forma, pra agredir-se por um rodo aviado, procurando o seu direito. Então ele veio, me agrediu e eu falei pra ele, me leva pra cadeia alginado, se você é a polícia realmente. Eu pedi pra ele filmar, meu irmão filmou, nós temos a filmagem, ele deu dois tiros, dois tiros pra cima, pra tentar nos assustar, mas nós somos o rodo aviado, nós temos força, e não assustamos, estamos aqui pra lutar e ganhar essa causa. Vamos colocar o vídeo na mídia, pra baixar a atenção realmente dos empresários no Rio de Janeiro. Muito obrigado, pessoal. O colega aqui vai falar agora, depois o Eduardo fala que eu sou pelo time. Eu queria dar a vontade aos senhores e colocar pra mídia saber que nós não estamos sendo apoiados por nenhum político, nós estamos brigando pelos nossos direitos, pelos nossos direitos que nós estamos buscando aqui. Porque a mídia chega lá e diz assim, ó, é política que dá vontade de sair por causa da copa. Não é por causa da copa nenhuma não, nós estamos buscando mais o direito, pô. Com certeza, nós estamos aqui unidos pela classe. Porque o negócio é o seguinte, nós somos motoristas, e nós não somos cobradores, existem os cobradores. Muitas empresas botaram muitos cobradores igual, pra botar o tempo, fazer tudo pra função. Agora eu estou colocando um ônibus convencional com duas roletas, e pra mim muitas empresas ainda estão fazendo 10 reais de profissional pra dirigir e cobrar. Por quê? Por que eles mandaram embora os cobradores? Sabe por quê? Porque eles não querem dar o salário digno do motorista. Porque eles estão fazendo o seguinte, pega o salário que eles dão com os cobradores, ou que eles quiseram mandar embora, e inclua o salário do motorista. Porque se o motorista trabalhar quando anda dirigindo, ganhando esses 10 reais, ou 26 dias, ou 260, ou 28 dias, 280 reais, é muito menos do que a gente pagaria por um cobrador, gente. Então isso é um absurdo, é um absurdo, nós temos, nós somos profissionais, somos profissionais, nós temos responsabilidade, a gente pega um ônibus desse aí e pega aí 200 pessoas pra seguir pra baixo. Entendeu? E no dia nós não somos reconhecidos por isso, pô. Eu trabalhei 11 anos lá com o rosto, eu sou o garim 11 anos, meu amigo, agora era 39,030, trabalhei 11 anos lá, sabe? Então toda vez nessa palcatrua, eu fui o meu pai nas faixas do sindicato lá do trato, sei lá, ele pegou um rona. Aí eu liguei pra ele quando teve a greve do garim, perguntei, pô, vocês já assinaram esse apoio? Aí ele falou assim, porque o salário do garim é regional, não tem volta. Como é que não teve volta? Os garim botaram o pinto e conseguiram, pô. E nós não vamos conseguir por quê? Por quê? Nós somos níveis do garim? Nós somos níveis do garim, pô? Não nos fazia na classe do garim, não. Porque o trabalho tem três profetas como o nosso, pô. Pô, a gente sai de manhã, a gente volta aí, meu fute de vida, tenho anos pra trabalhar, gente. Se a gente bater, a gente... Quando o seu batom de uma queda é a culpa de nós. Nós somos responsáveis. Ah, nós também temos responsáveis. Nós somos bichas, não há bichas. Não há bichas, não há bichas, não há bichas, não há bichas. E não há dinheiro de cá, nós somos demais, nós somos mais delírios, nós somos mais cabunos. Não há bichas, não há bichas, eu fico fechado na rua. E os pessoal dizem, eu não posso recopiar porque é o que eu quero imaginar. Imaginar como? Porque nós passamos grave? Porque nós queremos parar até a classe direita? Eu acho que isso é um juízo. Então, gente, vamos revir. Então, gente, só um pé de blog aí, da gente que se pede presente aqui, por gentileza. Tchau. Vai embora. Porque a polícia militar já está tomando os senhores e nós não queremos confusão. Vai pensar, o mídia, por ser ela quem for aí de direito. Então, por favor, se a polícia tomar alguma atitude aí mais grosseira em relação à bagunça, não são os rodoviários, ao menos eu sei que eu não vou fazer bagunça. Então, por favor ainda, falava para o meu colega aqui. Amigo, mais uma vez, acho que eu venho falar com vocês o seguinte. As reivindicações é de 20 anos atrás, só que eu só tenho 12 anos de rodoviário. Antigamente, o rodoviário, motorista e cobrador recebia 5 salários mínimos e o cobrador 3 salários mínimos. Nós tínhamos participação do lucro, a gente já falou antes que eu peguei essa época. Eu cheguei a pegar participação do lucro, 20 reais de uniforme no meu contra-chefe. A carga horária de trabalho era 6 horas e 40. Os antigos falam que eram 6 horas de trabalho. Então, por que 2.500? Vamos avaliar os passos. Numa sexta baixa de saldo centilhado. Porque nosso salário foi defasando, foi defasando, defasando. Quem lembra aqui, que tiraram a nossa participação do lucro, que foi revertida por momentos. Eles arrocaram a nossa participação do lucro. Uma coisa que nós já tínhamos direito. Eles tiraram e passaram por momentos. E isso foi cumprido duas vezes. O uniforme que nós tínhamos, que era 20 reais, que era colocado, era especificado no nosso contra-chefe. O nosso que só quer roubar a gente. Esse único que assina um acordo sem a gente, sem consultar a nossa pessoa. Eu quero dizer pra vocês, enquanto o motorista, ele sai com a situação, o DETRAN, ele quer suspender a carteira do motorista. Não sabendo que ele teria que ficar de remunerada. Eu quero dizer pra vocês, amados e companheiros, a oportunidade que nós temos é essa. É essa. A população, a população que a gente se perde. Mas esse covarde que vai tirar o ônibus da garagem, esse covarde que fica, que fica por debaixo do plano, aquele estilo reunião pra depois levar e reviver, é errado! É errado! Nós temos que destruir. Olha, temos um papão aí, que ele agrou outra pra dizer uma vez, que a desunião do rodoviário é o que faz ele cada vez mais rico. Todo mundo sabe o que é, tá? Eu não vou mencionar o nome dele aqui não, mas todo mundo sabe o que é. Agora eu quero dizer pra você, daquilo Isabel, São Sorrestre, todos os mesmos que estão aqui, vamos abraçar o outro, vamos correr atrás do nosso direito, porque essa é a nossa aula! A oportunidade é essa! Nós não estamos deixando, nós não estamos deixando a rua suja, um lugar em feijão. É uma espontaneidade que você carrega, é uma espontaneidade muito grande. A gente não podemos ouvir o acimento, o dirigente, nós podemos trabalhar comprando, isso dá certo. Agora, se você vai e chega na garagem e quer te dar um gancho, você perde 100 mil novos dias e ninguém estiver sabendo disso. É a hora de nós agora corrermos atrás do nosso direito. Você que está perdido aí agora, companheiro e companheira, não seja falso não. Se você for falso agora, você não se fala como você mexe. Bota a tua mão na consciência agora e dá a mão aí com o outro aí e fala assim, agora é a nossa hora, nós vamos correr atrás. Nós vamos parar. Essas paralisações também tem uma repercussão grande. E se nós pararmos agora, se não chegarmos no acordo, é a gente cruzar os braços e deixar o ônibus me dar para vir, porque o ônibus não tem controle agora. O ônibus depende de você, o ônibus depende do motorista para dirigir, o ônibus depende do motorista para sair da garagem. E por que você vai lá e tira carro? Para poder ser detectado. Aqui, para que saiba a defesação de soluções, vamos dizer, não. E para a defesação, ao pessoal que falou que se manda ali, que vai dentro da rua, nós estamos recebendo o nosso direito, uma coisa que nós temos direito, uma cesta mais de 300 mil reais, ela não dá nem para comprar três caixas de leite. Você consegue comprar três caixas de leite de zero, porque ela não precisa pagar a raça, isso é um absurdo. O tipo de alimentação de um garimpo quer... Esse debate nós queremos comprar com a população, e esse debate a população nos apoia. Por isso, companheiros, fala aqui, por isso, companheiros, por isso, companheiros e companheiras, é muito importante que os rodoviários, que têm muitos inimigos, vocês compraram uma briga com gente muito grande, com ricos e poderosos dentro da sociedade desse Estado, que financiam campanhas milionárias, para as canárias que estão aí no governo. Mas olha, vocês também ganharam, vários aliados no Brasil inteiro, estão junto com os rodoviários do governo. Vocês também que estão animando os rodoviários do governo, que são os funcionários públicos, que estão também que mobilizam os jovens que nos j'veкpontas. E eu também, amanhã eu vou ser, amanhã eu vou ser que metem O grupo do movimento, do movimento popular, do movimento sindical, da região do Brasil Eles estão lá concentrados agora, então quando o mando de vocês achar por bem A gente, eu gostaria de propor aqui a resposta que a Mara propôs Que a gente possa sair em passear pra ver se juntar e engrossar com aquela galera que está lá revoltada E mostrar que o rodoviário não está sozinho, que a rodoviária não está sozinho Nós fazemos parte da classe trabalhadora que também está em luta, junto com o serviço público E junto com todos os lutadores e lutadoras desse país, que não abaixam a cabeça Então é importante companheiros, assim que vocês acharem por bem A gente marchar rumo à prefeitura Agora por que a prefeitura, companheiros e companheiros? Eduardo Paes, que é o prefeito dessa cidade Vocês trabalham na empresa de ônibus, que é a concessão do município Então o Eduardo Paes tem responsabilidade com a vida da população do Rio de Janeiro Ou ele acha que pode ficar mentindo na televisão Confiando os rodoviários, a luta dos rodoviários e das rodoviárias E ficar com aquele sorriso amarelo, cheio de dente, na época da televisão Ele tem responsabilidade, porque vai matar rodoviário e rodoviária E vai matar a população do Rio de Janeiro Quando tiver aumentado o índice de acidente Porque ao cobrar o motorista vai estar comprando a passagem Olhando o validador, vai ser a atenção do trânsito E nós não podemos aceitar que isso aconteça Então o Eduardo Paes tem responsabilidade Porque ele tem que passar a concessão de cada empresa que aqui está No estado do Rio de Janeiro E está implementando a dupla função Então o Eduardo Paes tem responsabilidade Então passar uma prefeitura é importante A imprensa está aqui E a imprensa já tem que estar ligando para ele Os rodoviários, junto com o serviço público Junto com os lutadores e lutadoras do Rio de Janeiro Hoje vão bater na porta do Eduardo Paes Cobrar uma explicação dele Porque ele vai ter que tomar uma posição E aí que ele Se disser um ar contra os rodoviários e rodoviárias Aí tem que dizer que alguma coisa contra o movimento Se lhe vai procurar Gente do estado Que estão honestamente Lutando lutadores, lutadoras, trabalhadores Que estão em luta Galera Maura colocou aqui uma coisa importante É importante dizer o seguinte Nós ontem Entramos com mais um pedido no tribunal De que seja realizada Mais uma audiência com os empresários No sentido de que cheguemos ao acordo Isso é muito importante Porque estão dizendo por aí Que os rodoviários não querem acordo Os rodoviários querem radicalizar Mas na verdade quem quer radicalizar É quem não senta para fazer o acordo Não senta para negociar Isso é quem quer radicalizar Então nós fizemos um pedido bem claro Bem objetivo ao tribunal De que os rodoviários querem sim um acordo Que seja um acordo justo Que seja um acordo justo Achamos que ilegal é ficar na empresa Esperando a saída do ônibus Sem pagar hora extra Ilegal é ter que pagar o horário De afastamento do atestado médico Por hora extra Ilegal só as de bem legais Só as advertências As justições se aplicam Sem motivo Sem justiça Isso é ilegal Isso é o que a justiça deveria ver Exatamente isso Vocês estão exercendo um direito A continuação do seu artigo 9 É clara Que cabe ao trabalhador decidir a greve Não é o sindicato que decide a greve É o trabalhador E se o sindicato deu as costas O trabalhador exerce direito Que está na Deus que show Nós gostaríamos que o sindicato Divesse aqui Que estivesse junto Mas se ele não está O direito É titularidade Do trabalhador Sindicato não faz greve sozinho Comissão não faz greve Comissão não diz Então é isso Nós fizemos mais um pedido Que que seja realizada mais uma negociação Nós queremos votar a negociação Agora Vocês têm Vocês Ninguém Nem eu Desenvolvido Ninguém decide Nada Além de vocês Que desejam decidir Se vão fazer uso O direito constitucional Você não pode Quanto às polições Veja só Veja só A greve não foi julgada Não foi julgada E mesmo Não foi Está falando Em legalidade Não há julgamento Mesmo Não houve Então olha aqui Arrindo olhos O que se informou Que tem A resposta está aqui A justiça porém Eleve É que os felizes Não podem Terem Descontrado Demetidos E eu digo mais E eu digo mais Se houver decisão Decisão não é única Tem recurso Só tem muita coisa Com a frente Não é verdade É importante É o seguinte É importante As jurisprudências Também é clara Aderir à greve Não é motivo de falta grave Nem justa causa Aderir à greve É exercício direito Eu vou terminar de falar Que os que se tiram Tranquilidade Não entra em provocação A patronal Está nos ouvindo Nesse momento A polícia Está nos ouvindo Nesse momento O governo Está nos ouvindo Nesse momento O tribunal Está nos ouvindo Nesse momento Todos estão ouvindo Então Nós temos aqui Que repetir Nós Vocês Autorviários Querem Realizar um acordo Um acordo Que seja justo E faça justiça Para isso Estamos se valendo De um direito constitucional Nada além disso Eles que veem Provocar Que vocês não entrem Na provocação O que nós queremos Nesse momento É descolocar Descolocar Fecha Os iguais Hoje em dia Isso e aquilo Isso nós vamos aceitar Vamos de frente Com o curso Obrigado Com o começo Desde o ano A passagem de ônibus Eu estou tendo que se lembrar Que a espécie da rua E foi duramente detenido Mesmo que os argumentos Do que nós Fazemos no município E no tamanho da passagem Era enviado Porque o lucro Carmeadores Superou os 10% acordados Dados acordados Em 2012 Mesmo com a resultação Em 2013 Para a passagem Para ver o que aconteceu Então seja Eles têm Toda a condição De ter um banco Vocês teriam Em salarial de vocês Primeiro Para os seus trabalhos E lá em fevereiro O prefeito O prefeito O prefeito O prefeito Justificou o aumento Usando o reajuste Para as mães de vocês E a gente lançou Com o olhar O público Para o desafio Então o senhor Seu prefeito Tem o reajuste Nos mandeiros Caso alguém Para passar Do reajuste A gente viu Isso o que aconteceu Porque os empresários Eles fazem isso Constitucionais Eles moviam Portar índios Criam a condição De serviço Eles vinham Em frontos Para ter um dinheiro Mas Mais órgãos montados Para ter um pior serviço De menos custos E mais passadas Espadas E isso que eles Cozinharam como criminoso E aí A proposta de vocês É nessa porta também Eles tem que ir A todos que vocês sabem Mas eles mobilizam Vocês têm O ver na produção E isso que eles fazem Para aumentar O preço de estrelas Eles Derritam em coletores Para botar lá O grande ônico E o grande ônico Ele acaba de código Eles vinham E o grande ônico Para outras cotas Para a senhora da força E o grande ônico E o que eles E o investimento Para o governo do serviço Muito menos Por medo de vocês Que a gente está testando Quero que eu junte Para vocês Isso que eu queria Explicar a vocês Que o problema Da tarifa No Brasil É um problema muito sério Isso que eles querem Não ter essa conversa Porque são 37 milhões De brasileiros Que eu não apelo No Brasil Que eu não apelo Que eu apelo Na construção de tudo E desemprego Desenvolvente social É que permanece Com a própria existência Desse sistema Que é contra o que os empresários Os que ferram Com os meus funcionários De vocês E que manter na promoção Altíssima Que nós não temos uma condição De vida Tanto para o aviário Tanto para o auxilário O que eles estão apelando Para vocês aqui A gente entende Que tem uma solução E é isso que vocês De vão decidir E sentar bem a gente E empurrar para vocês isso Mas em São Paulo Em vez do Sul Tem uma greve E eles disseram Que sua retornaria Se fosse o pata-pata liberado Abrindo o copo de trás E isso deu apoio mesmo Na população Porque a interna população É super a apoiada da tarifa E a população não pode Votar de um homem Vocês podem injetar a passagem Não tem troca De não soltar de uma agir E estejam Se vocês fazendo isso Se levando Muito grande Para a parte de vocês A população E aderir E apoiar E a gente trazer A gente com vocês Apoio junto com vocês Obrigado Valeu É enfatizar Que está todo mundo aqui De parabéns Quem está aqui Está de parabéns Então assim Nós estamos nesse movimento Estamos dando Um dia a dia Paramos um dia Depois paramos dois Mas assim Está sendo pensativo Está sendo pensativo Mas a gente não pode Ao mesmo tempo Relaxar Certo? Vocês concordam? A gente não pode relaxar Então assim Estamos caminhando Estamos caminhando Lá para a Lerge Lá no Paulo Ramos Está o deputado Paulo Ramos Que é o deputado Que é com a dupla função Ele vai estar lá Para falar com a gente Também Nós precisamos Porque a gente tem que saber O que está acontecendo Sobre essa decisão Sobre essa proposta dele De dupla função Que já foi votada Já foi votada uma vez Então assim A gente não está Sem amparo não E lá Nós vamos informar Qual foi a decisão Sobre Possível greve Ok? A gente precisa Então a gente tem que saber Que a gente se aponta Não se constrói Uma casa de cima Para baixo A base somos nós Se não tiver a base A casa deles vai cair Está certo? Então a gente vai cair Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá